Olá, bem-vindos. Sou Fernando Conceição, professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia desde 2002. Sou graduado em Jornalismo com doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Neste curso de Tecnologia e Segurança Pública, estou responsável pela disciplina Comunicação e Poder para alunos do quarto semestre. A muito minha preocupação acadêmica tem sido relações de poder e a luta pela afirmação dos direitos humanos dos grupos socialmente marginalizados por sua condição de classe ou de raça em sociedades como a brasileira, fortemente marcadas pelo passado colonial, escravista e patrimonialista, onde a coisa pública é apropriada por grupos privados. Procuraremos analisar como esse embate é refletido pelos agentes dos meios de comunicação social de massa. Nossa disciplina tem carga horária de 68 horas. O conteúdo está distribuído em três módulos ou unidades. Qual é a emenda, isto é, o que abordaremos na disciplina? As relações entre cultura, sociedade, meios de comunicação e o exercício de poderes político e social no Brasil. Quais são os objetivos da disciplina? Possibilitar o estudo e a compreensão das relações entre comunicação e poder. Debater sobre os modelos de poder existentes na sociedade. E mais, como os sujeitos, você e eu, como os grupos de controle político, cultural e de controle da mídia, se inserem nesses modelos? Os tópicos principais que abordaremos são definição de poder, estudo da formação do Estado moderno sobre a perspectiva dos clássicos da política, análise da formação do Estado brasileiro e seu controle por grupos de mando, estrutura e controle da indústria de comunicação, o local e o global. Relações entre jornalistas, poder, resistência e contestação, relações entre cultura e mercado cultural em sociedades subalternizadas. Por óbvio, abordaremos a segurança pública, a sua falta e, mais ainda, as percepções sobre essa matéria como um fenômeno social, uma exigência do Estado moderno, principalmente nas sociedades como a brasileira, que se quer um Estado democrático de direito. Como já dito, são três as unidades que compreendem nossa disciplina. Na primeira, focaremos no poder enquanto um fenômeno social nas relações humanas. Discutiremos alguns conceitos e como se aplicam as relações de poder no Estado moderno, incluindo o Brasil. Estado que, desde sua instituição, tem como um dos princípios o monopólio do uso da força, no pressuposto da segurança de todos. Na segunda unidade, estudaremos, mais especificamente, a emergência desse campo científico, que é a comunicação social, enquanto ferramenta que media, pelo uso de signos linguísticos e tecnologias de informação, aquelas relações entre os homens. A terceira unidade será dedicada a uma síntese da simbiose entre poder, política e comunicação. Ou seja, como na democracia, ainda que meramente formal, saber se comunicar é essencial para a conquista e a manutenção do poder. Como alunos do quarto semestre, sabem que a maior parte do curso é desenvolvida num ambiente mudo. É num ambiente virtual que o programa e o conteúdo da disciplina estão disponibilizados. É onde você vai investigar, criar, produzir conhecimento, individualmente e em grupo. O Moodle é a nossa sala de aula. Nossas principais atividades acontecem aí. Teremos três avaliações. Cada um será avaliado pelo engajamento nesse ambiente virtual. Inclusive nos fóruns temáticos, que se darão a partir de questões que apresentarei para debate a cada semana. Teremos também outro tipo de avaliação de desempenho nos encontros presenciais no decorrer do semestre letivo. Oportunidade em que poderemos aprofundar as discussões, além de tirar dúvidas de forma mais interpessoal. Acredito que você há de convir com o seguinte, este é um momento oportuno no Brasil de altos índices de homicídios e criminalidades diversas para discutirmos em que estrutura social, política e econômica o Estado brasileiro se assenta. Ou seja, a prática da segurança pública não será aqui discutida descontextualizada da história de formação e desenvolvimento de nossa sociedade. No material didático que criamos, em forma de e-book, você encontrará conteúdo que serve como uma espécie de guia para o propósito dessa matéria, comunicação e poder. Evidentemente que, o quanto possível, vamos ligar a discussão teórica com o noticiário, incluindo as chamadas notícias falsas ou fake news, hoje amplamente divulgadas pelas redes sociais. O debate político ganha força pelas disputas eleitorais locais, regionais e federal. Como a segurança pública se insere nesse ambiente de disputas de projetos políticos, por vezes movidos por interesses antes partidarizados que pelo interesse geral da nação? Preparem-se, leiam, façam as tarefas propostas pela disciplina, pois teremos muito a debater e nos enriquecer mutuamente. Bem, por ora é isso.